Olá a todos. Hoje, estamos explorando um medicamento conhecido como Zetia, cientificamente referido como Izetimib. Como sempre, esta discussão é para fins educativos. Para consultas ou preocupações relacionadas à saúde, é essencial consultar um profissional médico. Descrição. Zetia, ou Izetimib, pertence à classe de medicamentos inibidores da absorção de colesterol. Sua principal função é reduzir os níveis de colesterol total e LDL, colesterol ruim, na corrente sanguínea. Zetia é principalmente prescrito para indivíduos que não conseguem gerenciar seus níveis de colesterol apenas através de dieta e exercício. O medicamento atua diminuindo a quantidade de colesterol que o corpo absorve. É crucial manter uma dieta que reduza o colesterol enquanto estiver tomando este medicamento. Zetia também pode ser combinado com outros medicamentos redutores de colesterol para maior eficácia. Advertências. Zetia é um componente de um programa de tratamento abrangente que engloba dieta, exercício e controle de peso. Adotar sua dieta, medicação e rotinas de exercícios é crucial. Alguns medicamentos para o colesterol não devem ser tomados simultaneamente. Se você estiver combinando Zetia com outro medicamento para o colesterol, siga as instruções do seu médico meticulosamente. Zetia não é recomendado para aqueles com doença hepática moderada a grave. Além disso, não deve ser tomado com um medicamento para colesterol, estatina, se você tiver doença hepática ativa, estiver grávida ou amamentando. Se você sentir dor muscular inexplicada, sensibilidade ou fraqueza, especialmente se acompanhada de febre, fadiga incomum ou urina de cor escura, contate seu médico imediatamente. Antes de tomar este medicamento, você não deve usar Zetia se for alérgico ao Iztimib ou tiver doença hepática moderada a grave. Zetia não está aprovado para indivíduos com menos de 10 anos de idade. Se você estiver grávida, planejando engravidar ou amamentando, consulte seu médico antes de começar a tomar Zetia. É essencial informar seu provedor de saúde sobre qualquer condição existente, especialmente doenças hepáticas ou renais, ou qualquer dor muscular inexplicada ou fraqueza. Dosagem Sempre siga as recomendações do seu médico ao tomar Zetia. Normalmente, a dose usual para adultos com hiperlipidemia é de 10 mg administrados por via oral uma vez por dia. Este medicamento pode ser tomado com ou sem comida e ao mesmo tempo que outros medicamentos específicos. Testes médicos regulares podem ser necessários, mesmo que você não apresente sintomas. Pode levar até duas semanas para que seus níveis de colesterol mostrem melhora. Efeitos colaterais Como todos os medicamentos, Zetia pode ter efeitos colaterais. Algumas pessoas podem sentir dor muscular, especialmente quando tomado com uma estatina, diarreia, sintomas de resfriado ou dor nas articulações. Um efeito colateral grave inclui a quebra do tecido muscular, levando-a a uma possível insuficiência renal. Se você notar qualquer sintoma incomum, é vital consultar seu médico. Interações Zetia pode interagir com outros medicamentos. Se você estiver tomando outros medicamentos para o colesterol, certifique-se de tomar Zetia duas horas antes ou quatro horas após tomar medicamentos como colestiramina, colestipol ou colosevelam. Sempre informe seu médico sobre todos os medicamentos e suplementos que você está tomando atualmente. Evitar Ao tomar Zetia, é recomendado evitar alimentos ricos em gordura ou colesterol para maximizar a eficácia do medicamento. Perguntas frequentes Uma pergunta comum sobre Zetia é se é um medicamento estatina. A resposta é não. Zetia reduz o colesterol de uma maneira diferente das estatinas. Ele diminui a absorção de colesterol do intestino delgado, levando a menos colesterol sendo entregue ao fígado. Conclusão Isso conclui nossa visão geral do Zetia. Lembre-se, esta informação é para fins educativos e não deve substituir o aconselhamento médico profissional. Sempre consulte um profissional de saúde para qualquer dúvida ou preocupação. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado por se juntar a nós. O que é isso?